Nessa cidade tão grande, em ruas e avenidas, automóveis vêm e vão E aqui, damos nosso suor, nosso sangue e nossas vidas, pra ganhar o pão Entre milhares de carros, estamos nós, os motoboys Seres emborrachados de cabeças coloridas, dentro de corredores que pra nós são avenidas Transportamos toda a prece e agilidade, que essa cidade necessita pra viver E de tão grande, não consegue mais andar, mas que não para de crescer Por isso estamos aqui, somos um mal necessário, mas se você não quiser, não somos maus Somos as crias do caos O caos do trânsito, há muito já instaurado Se não fosse por nós, essa cidade toda já teria parado Pense nisso, antes de ficar irritado, quando passamos do seu lado Sai dessa, nós só estamos transportando a sua pressa Nossas vidas dependem, de Deus lá no alto, da sua atenção e dos anjos do asfalto Estes seres, apesar de parecerem de borracha, com suas cabeças coloridas, possuem vida, não brinque Transportamos desde flores, até imagens pra TV, no motolink A fita que chega, a redação, com a última notícia no jornal, da sua televisão O cheque pra compensação, a peça pro seu carro quebrado no acostamento O filme pra revelar, o documento O remédio na madruga, na hora da dor A camisinha, na hora do amor E naquela noite fria em sua casa, a pizza quentinha Também foi obra minha Somos um mal necessário, mas se você pensar bem Não somos maus Somos as crias do caos O caos do trânsito, há muito já instaurado Se não fosse por nós, essa cidade toda já teria parado Pense nisso, antes de ficar irritado Quando passamos do seu lado